E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, seguinte, tô trazendo pra vocês um vídeo gameplay do nosso incrível Dying Light Mas dessa vez na expansão que eu tive a oportunidade de jogar lá na Alemanha, na Gamescom E eu sou muito fã de Dying Light, o que faz com que eu tenha altas expectativas em relação a qualquer conteúdo relacionado ao game E eu não me decepcionei, pelo contrário, eu fiquei mais empolgado ainda pela expansão The Following do Dying Light É o que vocês estão conferindo aqui, vejam como tá lindo o jogo O game contém os elementos da experiência original, a parte de parkour, matança de zumbis, armas e tal Mas tudo mudado, vocês estão vendo, é um cenário novo, temos muito mais natureza e parte rural em relação ao original No original era tudo aquela selva urbana, né? Era cidade, era esgoto e tal E agora é uma mudança de cenário completamente diferente do original O que é muito bem-vindo, tá? Apesar de termos ainda o personagem principal do primeiro jogo, que é o Crane Em relação à história, os acontecimentos aí, eles ocorrem depois da história do original E no caso a gente tá tentando descobrir o que que houve que algumas pessoas dessa região na qual a gente tá São imunes ao vírus Haran Eu achei isso bem legal Vocês estão vendo já a parte de fazenda, a parte rural propriamente dita Que eu tinha adiantado pra vocês Que a gente tem no game E a gente tem no game algumas novidades Vai entrar uma logo menos, que a gente vai encontrar uma novidade bem legal Dentro dessa casa aí, já temos uma pista aqui, pegamos um dardo e tal Essa casa é de um povoado O povoado que tá linkado ao vírus Haran E a imunidade a ele Notem como o gráfico tá bonito O jogo a 60 fps Essa build é uma build de PC E vocês vão ver Agora é muito louco Os caras mandaram bem de incluir O que vocês estão vendo aí, a besta O crossbow no game Muito da hora Além do crossbow, há outras novas armas Vocês vão ver aqui no gameplay uma delas E mais pro fim desse vídeo vocês vão ver também Uma outra novidade do jogo Na hora da gente se locomover de ponto A a ponto B Da minha experiência com essa build Cara, a jogabilidade é aquilo que a gente conhece do Dying Light É muito boa, né O jogo é muito preciso na jogabilidade O estilo de movimentação é muito legal Cara, me deu até arrepio na hora que eu comecei a jogar a build E veio a trilha sonora que a gente conhece do Dying Light Porque eu acho muito boa A trilha sonora O game mantém aquele lance de você poder ser stealth, né De você ir furtivo contra os inimigos Ou de você sair atirando que nem um louco E falando em atirar Vocês vão ver o que dá pra fazer no game Novas armas Além disso, temos o que? Veículos aqui Vai dar pra gente dirigir esses bugs Que vocês estão vendo Cara, mano, eu tô muito empolgado Pena que eu não tenho a build ainda Comigo disponível pra poder gravar pra vocês E pena que eu tenho um tempo super limitado De jogo pra trazer pra vocês aqui no canal Mas, mano O game promete Eu tô tentando conseguir uma build Pra poder mostrar o jogo pra vocês Espero que eu consiga E pra isso eu peço aí Deixem um gostei Deixem um favorito nesse vídeo Porque eu vou mostrar o resultado pro pessoal Do desenvolvimento do Dying Light Quem sabe a gente não consegue conteúdo exclusivo aqui pro canal Ou conteúdo em antecipado Pra eu trazer pra vocês E também pra eu me divertir Mas, enfim, é isso que eu tinha pra trazer pra vocês Espero que vocês tenham curtido Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou